Fala aí meus queridos, aqui quem fala, Hellswoman, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Egg Wars no canal E se você quer mais Egg Wars, já vai deixando aquele like, já vai deixando aquele gostei, aquele joinha aí E mano, seguinte, vamos de 10 mil pro próximo, não sei o que vocês conseguem, vamos lá Mas mano, acho que vocês estão percebendo aqui que tem uma pessoa que é namorada de outra pessoa aqui, né pessoa? Ah, eu não sou namorada de ninguém, sou cumprimento de ninguém, não sou obrigada a nada Você não é obrigada a nada? Não, não sou obrigada a nada Pra quem não sabe gente, isso aqui é o Mário, Mário, você pode fazer sua voz grossa? Mário? É Você é Mário? O Mário Cart Não, só a Ellen Você é Ellen? Você errou de pessoa pra chamar pra gravar, só a Ellen Não, não, achei que eu tinha chamado o Mário, sua voz é... eu tô brincando, tá, sua voz não é grossa, não, só tô Eu vou, mano Enfim, Ellen, eu te amei aqui porque é o seguinte, tem um pessoal aí nos comentários falando que mulher não sabe jogar Minecraft O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que esses caras são uns trouxas E é nóis, porque eu sou PVPzeira Não, tipo, você já percebe que a pessoa manja quando, tipo, a pessoa já começa a proteger Olha, eu vou falar um negócio pra você, já joguei com muito marmanja aqui Os caras, tipo, é totalmente perbido Não, não é só o Hidro Eu acho que é uns caras que você conhece já, tá, entendeu? Aí, você vê, tipo, a lerdez da pessoa, a pessoa, tipo, folhando, assim, pra mim Tipo, parece que tá falando assim, João, socorro, me ajuda Só, help me Não, eu não tô zoando, não Parece que é isso Porque Eu acho que você me entende Então, Ellen, ó Prove aí, tá? Eu não acho isso Tipo, eu acho que a Ellen ganha de muito mais pessoas aí Eu acho que Isso é demais, né? Ai, meu Deus do céu Não, você não pode, tipo, falar bem da pessoa Que o ego sobe lá em cima da cabeça É óbvio, né, parça Olha só, só deixa os ourinhos pra mim Porque eu tenho que proteger o ovo como se fosse a minha mamãe E é nóis Não é? Eu protejo o ovo Ah, tá, você tá com a armadura fora Tadinha Ué, o que que tem? Eu vou ficar com uma armadura que não tem protection 5 Protection 4 5 4 Você sabe que V é 5, né? Nossa, eu jurei que era... Nossa Herou Você tá bem, filha Tá muito bem É, eu sou cega Ah, não, então como é que você enxerga? Com os pés Tá, beleza Quem sou eu pra discutir, né? Tipo, a gente não pode erguer a voz aqui Porque senão, né? É, não pode Daqui a pouco ela começa a acreditar que é o direito dela Direito dela Olha só, já tá... O ovinho já tá realmente full Já colocou obsidian? Uhum, já tá full Não, é porque a tática desse mapa Eu não sei se você manja Mas é tipo, sempre pegar Esse presente aqui Pelo lado? Não, é sempre pegar esse presente E vir por aqui Porque tipo, é muito rápido pra juntar As duas ilhas E ninguém nunca presta atenção É Depois é só você vir aqui por trás E já era Pelo que eu tô vendo Eles já estão full Não, mas... Pelo lado que eu consigo ver Não, não, não Não, de obsidian eles estão Só que tipo, pelo lado que eu tô indo aqui Não tem problema não, entendeu? Eles não percebem Não, sim Eles não percebem Eles ficam totalmente perdidos Depois é só cair aqui em cima E enxablar o do Gigi Ó, eu vou comprar mais obsidian Vou fazer 100 camadas de obsidian Nisso daqui Aqui, ó Pra ninguém quebrar Aqui Quer ver? Vai Não, não Eu meio que... Mata, eu consigo você Vai, vai, vai Não, é que tipo, eu não sei Eu não sei onde tá o bloco Ah não, o cara tá aqui Já foi melhor, né, João? Não, eu tô meio que pensando Raciocinando o que o cara tá fazendo, entendeu? Entendi Você vai ficar me zoando ou, Fia? Vou pedir que eu tô entendendo, tá bom? Vai ficar me zoando, né? Demorou Eu te zoando Mano, eu não tenho motivos pra te zoar Tipo, você é uma pessoa muito Bacana, assim Você tá me zoando, hein? Eu não zoando ninguém, João Deus tá vendo tua zoeirinha É minha zoeirinha? Tá Eu só tô tentando quebrar esse negócio Porque essa... Eu acho que dessa vez eu não consegui quebrar É porque, tipo, eu caí O cara me ouviu, tá ligado? Ele, tipo, não foi outra coisa Calma aí Uhum É que parece que é tão bonitinho aqui Tem um casalzinho jogando Casalzinho? É, uma menina, uma menina? É, uma menina, uma menina, aham Ah, não Não, não, não Calma aí, calma aí Que eu me compliquei O pessoal vai achar que eu sou preconceitoso Mas, não, não, gente Você tem que ser feliz, tá? É, isso mesmo Tem que ser feliz Tipo, eu e o João A gente poderia ser um casal Aqui no Egg Wars Porque, tipo, a gente é duas meninas E tem um cara aqui no nosso ovo Eita Deixa eu te matar Você tá me zoando, né? João, tem um cara aqui João, volta, 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 João Ai, meu Deus do céu Não, calma Ah, João Eu tava te assistindo Calma Eu vou matar Você vai matar ou vai morrer? Porque do tempo Do tempo que você tá batendo aí na pessoa Não, é que ele, tipo, ele Parece que tem alguma resistência Sei lá, ele é fortão Calma aí Cara louco Tem gente chorando que foi atacado por mim Nossa, fica atacando os inscritos Coisa feia Ah, claro Como você viu seus inscritos e... Eu ia dar um abraço aos meus inscritos Eu ia lá quebrar o ovo dele Falciane Eu falciane Eu sou um amor de pessoa Ellen Oi Alguém já disse que seu egg é maior que você? Se bem que você não é, tipo, não é tão alta Mas... Ah, 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 bullying Então daqui a pouco você vai... Vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia aqui? Sim Alô? 190 Ô Ellen, mas eu não te bati Nem te assediei Nem... Será? Oxi Tem provas Prova do crime Sei lá Ah, eu falei Pega no bloquinho aqui Você falou que eu tô te assediando Sim, tá falando do meu bloco Não pode Então quer dizer Quando eu falei Protege o ovo aí Você, tipo, achou que era outra coisa É, sim Ó, cara Louco Fica falando essas coisas Para as pessoas mais novas Nananã Gente, você já acha que ela engana? Essa menina, tipo, a voz Ela tem 27 anos, tá? Nossa Não, o pior O pior é que eu já tô imaginando Que, tipo, vai ter um monte de gente Querendo, tipo, cantar você Gente, tipo, ela Ela tem só 9 anos, tá? 9? Quantos anos você tem, Ellen? 10 10? Uhum Não, fala a verdade 13 Então Deixa eu quebrar o ovo dos caras Não! Quebrei? Olha, sério Quebrei, quebrei O nosso ovo tá, tipo, muito, mas muito protegido Eu acho que, tipo, se fosse um cara com, tipo, picareta Eficiência a mil Vai quebrar isso daqui Eu só tô tentando recuperar minha vida aqui Conseguir comer a maçã Agora já era Agora já era Agora o cara não aguenta Ai! Sai, seu filho do mamão Se você quiser ajuda, dá um berro aí Não, já era Já era, não O cara já vai morrer, já Tá em qual, William? Eu tô na... Não sei lá Eu tô na que resta Na que falta Não, ele não morreu Nossa, acabei... Nossa, você matou, tipo, todo mundo Nossa, os vizinhos Não, então, eu matei o cara do lado e faltou esse aí Só que Esse cara não morreu Eu acho que a minha armadura quebrou, tipo Eu não comprei outra Uhum É isso Eu vou quebrar esses blocos aqui Só pra não me confundir Porque, tipo, tá muito obsidian Olha isso Não, tipo, mas não precisa exagerar de obsidian Porque quanto mais obsidian você, tipo, coloca Você consegue se proteger É, tipo, você se perde É complicado caso o cara se prenda ali Algo assim É, realmente É bom e é ruim Vamos pensar Sabe por quê? Agora que eu tô imaginando Sabe por quê que vai acontecer? Vai ter um monte de gente falando que eu tô te escravizando Escravizando não, gente É bom proteger as coisas da vida Pra gente não morrer Porque, tipo assim Se os caras quebram o ovo Eu morro também Então Fazer o quê? Tem que proteger, né? Não, mas eles vão falar Direitos iguais, João Você também tinha que estar protegendo É, vai proteger o ovo Escravo Oxi Não, depois... Depois... Não, eu tô até vendo Eu tô até vendo A delícia que vai ser os comentários desse vídeo Ai, ai Só quero olhar Se eu fosse você Eu chamava sua mãe, tá, Helen? Uma mãe? É Se eu chamar ela, vem aqui mesmo? Não Tipo, pra ela ver o pessoal O que que estão falando pra você Credo Não, não Eu vou dar uma oportunidade Se você quer tentar conquistar a Helen Manda uma cantada Isso, isso, isso Bonitinha Não manda É, não Manda aqueles negócios lá Senão eu vou ficar triste Eu vou chorar Vou falar pra minha mãe Vai falar pra sua mãe? Vou Ô, João Eu acho que já tá bom de obsidian, né? Não, de obsidian tá O que que a gente tinha que fazer Era ir pro tipo Pro meio Só que Aquele cara lá me matou Se eu tivesse suave Mas não O cara me matou Filho da mãe Tu acha que eu boto tipo O bloco de Aqueles lá Normal? Em volta ou Deixa só obsidian? Não, não Deixa só obsidian Porque tipo Não vai fazer diferença Se alguém tiver uma picareta de dima Por exemplo É a mesma coisa que nada Esses blocos É O que eu Tipo Falo pra você fazer É só prestar atenção Aonde que tá o yellow Tipo Olhar realmente Onde que tá o yellow E E se eu puder ruxar pro meio Tá Eu vou ruxar pro meio Onde é que você tá? Não Eu tô aqui no yellow Só que tipo Não sei onde tá o cara Tem que ver se não tá na nossa ilha Tipo Indo por shift Por baixo Sei lá Não Eu tô aqui por baixo Não tem ninguém não Aqui não tem na nossa ilha Não tem ninguém Só se ele tiver tipo Nesse trenzinho aqui Eu acho que Não É o villager É Tem um funk Tem um funk que tem atrás da sua ilha Não sei se é aqui Onde eu tô Calma Presta atenção aí Eu volto pra ilha então? Eu acho que é bom Eu tô voltando pra ilha Calma Eu não sei onde tá o cara Isso é que é o problema Não tem bússola pra comprar? Acho que tem Acho que é cinco ouros Deixa eu ver Bússola É Uma bússola É dez dígimas realmente Não, mas presta atenção aí Que eu acho que o cara deve tá por aí Eu vou ficar aqui em cima do ovo Vou ficar chocando Mano Onde que esse cara se enfiou, véi? Não, não dá pra entender Não dá pra entender Porque tipo Ele tava aqui Eu acho que não deve ter Ah, tá Ele não morreu Então ele deve tá com os itens dele Beleza Eu só não sei onde ele tá Não, ele provavelmente Sabe o que esses caras fazem Achei um cara Ah, não É você Olha pra cima Então vamos olhar pra cima Tô olhando pra cima Eu acho que eu vou subir aqui, ó Eu acho que é aqui Eu vou subir? Não, mas eu não tô vendo ele Não, mas eu acho que ele tá na nossa ilha Falar a real Mas como é que ele Tipo, só se ele foi por trás Tem alguma torre? Achei Filho da mãe Ele tava aí? Tá Tá aqui, ó Você consegue matar? Acho que sim Ele tá fraco Não, tem que ter certeza Nossa, eu acho que ele é hack Matei Porque o cara tava tipo Loucão Tava crazy O cara, de nada Valeu, panquequinha É nóis Não, não é pra ficar caguetando É feio Hã? Não é pra incentivar os outros A caguetar Caguetar? É Sério que você não sabe O que é caguetar? Sério? X9 Hã? Também não sabe Pô, Ellen Você não sabe de gíria nenhuma Ah É o maior fim do mundo Tipo, X É Dedo duro Dedo duro Dependendo Sei lá Tipo Você não sabe o que é dedo duro também? Não Hã? Uma pessoa que tipo Você vai lá Você faz cagada Aí a pessoa vai lá E tipo, fala pra sua mãe Ou fala pra quem não era pra falar Tipo Tipo Meio que te entrega Entendeu? Ah, tá Isso daí eu sei Nossa Só que eu tinha esquecido Porque tipo É bem difícil As pessoas falam A gente fala É mais fofoqueiro aqui Não Se fofoqueiro Eu só tô tentando matar Essa menina aqui Mata a menina Matei Boa Não, ela tava Manda e buenas Pegando os Os dima lá em cima Achando que tipo Ia ficar assim Suave Não Olha, tipo Eu comprei uma espada boa já Tu acha que eu fico aqui novo? Ó, tipo Não é necessário Entendeu? Tá Só tô com medo daquele cara Fazer aquilo de novo Porque Não, mas aquele lá Tipo, ele já foi embora já Era a última vida dele Ah tá Já foi embora? Só tem nós dois E os outros times aqui do outro lado Ah, então Eu vou colar aí pro meio então Só que Do que eu tô vendo Tem uns Filo da mãe De arco De arco Já de arco Sério que tem pessoas já de arco, mano Ó, tem o green Tem o green Que tá aqui na nossa esquerda E tem o red O red ele fez tipo um muro Em volta Da ilha Tá, mas Tá Será que já pegaram o dima do meio? Não, eu que tô aqui no meio Pegando o dima Tá vendo aqui Em cima, olha pra cima Tô chegando aqui no meio também Não, não Então Eu tô pegando o dima que tão aqui Eu já tô com 30 Com 40 já dá pra dar upgrade Tudo Ah, tá Máximo Entendi Eu tô com 5 aqui Porque é 5 10 É 5, 15 e 25 Então tipo É 20 Não, é 45 Tá Eu tô falando Eu não sei, Ellen Me ajuda Eu tava pensando Você é meio burrinha Não, é isso mesmo É 40 Vai O que? Pode falar Pode falar O que você ia falar Vai, fala Eu tô pensando em fazer Tipo uma ponte daqui de cima Não sei se você tá me vendo Aqui, ó Me vendo? Daqui de cima até Aquela ilha lá Eu acho Eu acho que você pode fazer mais alto Mais alto? Mais alto Ah, só falta bloco, né? Eu tenho aqui Me dá Só que não é o suficiente Quanto que você tem? Eu tenho 30 Então, ó, peguei, ó Eu já joguei Por que você tá subindo? Ah Só tá gastando bloco à toa, sua louca Não uso a louca Eu sou... Você usa um bolo na cabeça Eu, tipo, eu sou viciado em comida Mas, tipo, eu não uso comida Eu só penso em comida Namoro com comida E depois, eu que sou a louca, né? Ué? Você usa comida? Eu não uso Não, o cara namora com comida Máquinas agrícolas Ué? Esquilo? Não, eu namoro com esquilo agora Olha, eu tô fazendo uma ponte aérea Ué, além de ponte... É, a ponte É a ponte Achamos do jeito que eu quero Não, mas, tipo Toda... Se a ponte, ela tá conectada Só se você quebrar o bloco Tipo, um bloco Porque daí ela vai estar flutuando Então, agora ela é a aérea Eu já tinha quebrado Você nem tinha visto minha ponte Pra ficar falando alguma coisa É, e depois? E depois pra mim chegar aí Como é que fica? Você voa Ah, eu uso o hack agora Sim, eu ligo o hackzinho, né? Pronto Tá vendo como é que foi o upgrade aí, né? Nossa Foi, tipo, direto Tá, só que o seguinte Ó, tenta, sei lá Prestar bem atenção no que você vai fazer Porque provavelmente eles vão querer te derrubar Uma coisa que eu vou começar a fazer Eu já... Opa, quem é que tá aqui? É você? Ô, minha filha Por que você vem pra cá e não fala bosta nenhuma? Ó Eu não sou obrigada Ah, beleza Você quer perder? Não, mentira Aí se fosse outra pessoa aqui Aí você se... Sei lá Se for rápido Mas, tipo assim Pelo que eu vi Eles não tão vendo, tipo Que eu fiz a ponte Ué, eu joguei Dima pra você aqui, ó Presente, ó Não tô tentando te comprar Ai Quer me conquistar Ai Que bonito Fala pro Hidro Tá achando que eu sou pedófilo, né? Olha, eu tô foando, ó, amigão Não A pessoa muda de assunto na hora, né? Então, tipo Você joga Minecraft? Não, não Isso aqui que eu jogo é Rabotei Eu jogava Eu também jogava Eu roubava os outros Eu, tipo Eu namorava um monte de pessoa Ah, então você é dessas? Não, só no rabo Oi? Tá, parei Tu acha que eu faço meio que um baú E deixo, tipo, itens? Não, é porque, tipo Esse negócio de baú, item É um negócio meio que Você sabe que é complicado isso aí, né? Hum Porque quem for na nossa ilha A pessoa... É, pode roubar Então Só que um baú meio que escondido Poderia ser Não, é um baú que, tipo A gente fosse saber onde tava Só que como Tem que ser bem no spawn Pra gente já, tipo Nascer e pegar o baú É, é complicado É complicado E eu tô indo aqui por cima Você... Porque vamos dizer que eu deixo Uma capiroto Ô, Ellen, faz o seguinte Faz o seguinte Fica no gerador de Dima E presta atenção aqui Tipo, fica olhando Tem arco força 3 Não, fica olhando aqui Eu preciso de ajuda O quê? Se alguém me atirar com uma flecha aqui Saúde Vai Obrigado Olha aqui pra mim Ah, já tão atirando com a flecha Calma Que eu sou lerda Tá, o que tem que fazer? Eu vou comprar um arco Pra atirar também Tá Calma, arco Calma aí Eu vou morrer Se me acertarem com a flecha Eu pode me acertar Eu vou morrer Ah, mas você tá full iron? Você tá forte? Não, eu tô couro Ah, tá, então Só que eu acho que... Ah, não Tem bloco aqui sim ainda Eu achei que ia faltar bloco Ah lá, já me acertou Você quer que eu compre um full iron pra você? Não, não Nossa Será que esse cara conseguiu acertar a flecha ainda? Ele te matou? Não, não Eu tô de buenas Eu acho que eu vou pelo meio Enquanto você vai por outro lado Tem certeza? E a gente ia, tipo, deixar ele loucão Não, ele tá meio que puxando pra cima aqui Tipo, calma aí Eu vou aproveitar Comprei meu picareiro de deficiência 4 Será que eu consigo dar um jump? Ah, não Ferrou Morri Faleci Nossa, ele tá errando tudo Ele errou tudo a flecha E você não morreu? Não Eu vou pelo meio Eu vou pelo meio Você vai pelo meio? Vou Vou louca Tô loucuna Tô loucuna Tô com medo de, tipo, algum parceiro dele Ou os dois tão lá na ilha? Eu só tô vendo um Não sei se só tem um, não Tem os dois Não, tem os dois Eu vou ir pro meio Se pá, ele tá no meio Pegando, tipo, de irme Alguma coisa assim Ou ele tá tentando ir na nossa ilha, né? Tem que cuidar disso Eles são green? Eles são green São green São green O red já foi Só do que que eu tô vendo Eu não tô vendo ninguém no meio Só tô vendo seu nome subindo A não ser que, tipo, ele tá lá no shift, entendeu? É, isso que eu tô pensando Tipo, ele pode estar no shift Quietinho Suave Não, o pior é que não tem como eu chegar nesse cara E, tipo, se você for por aí Eu não te Na verdade eu não te recomendo ir por aí Por onde você tá querendo ir Peraí, eu acho que vou derrubar o cara Hum? Ah não, ele vazou Eu vou tentar derrubar o cara Quando ele for tentar te derrubar Não, a melhor coisa que você pode fazer é ir pelos trilhos Trilho? É Tá bom Ó, eu acho que ele me viu Ele te viu? Sim, eu acho que ele me viu Calma aí Porque o que tá fazendo... É, ele me viu O cara me viu Então, não O que eu falo pra você é, tipo, pelo trilho, entendeu? O trilho você vai rápido Sobe rápido E acabou o problema Tá, então eu acho que eu vou loucando Você vai mesmo? Eu vou mesmo Eu tô prestando atenção pra ver se, tipo, se o cara não tá de extração O outro passa por aqui E a gente não percebe Ó, ele tá atirando em você Ah, achei a menininha Ele é vesgo, João Ah, vesgo Aqui ele só tem que atirar em linha reta, tá? Aí Aqui não Calma É, eu também sou vesgo Não, não, ajuda Tá, então eu vou pelos trilhos Tu vai pelos trilhos? Beleza Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Você matou ela? Como é que ela tá, a menina que você falou? Não, calma Eu acabei de ver a menina Ah, eu também tô com flecha Calma aí Eu tô tentando ir Vai, 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 vai Pode ir Pode ir que ele Eu tô distraindo ele Eu tô distraindo Ele é vesgo Vai acabar meus blocos Você tá zoando, né? Eu vou pelos trilhos Eu tô indo louco, né? Ai Eu pulei, Helen Que? Eu já tô aqui, né? Eu tô aqui também Vem cá Vai Eu já tô indo nesse aqui Ai, ai, ai Eu tô tirando o PVP com Aqui, ó Não, então Derruba ele Derruba ele Foi Só falta o outro Ai, ó A menininha, vem Ai, cai, pode Sério isso? Nossa Nossa De um bloco Tá, calma Eu tô Tá, eu tô meio que tampado aqui Não sei o que eu fiz Você tem picareta, Didyma? Tenho Só que eu vou tentar derrubar Talvez eu consiga Vem cá, seu filho da mãe Vou derrubar Eu compro Eu vou full Não, ela entrou O que? Vem, sei lá Vem do jeito que dá pra vir Tá, eu vou comprar Algumas coisas aqui E tô indo junto Vamos Eu vou morrer Comprar só uma Você morreu? Morri João, eles estão pelados A gente tem que ir Não, a menina lá Tá Tudo coisa Eu só Ela tá? Ela tá Porque eu não consegui Não, eu não consegui matar Nossa É porque tipo Eu tava full couro Com espada de iron Entendeu? Hum Entendi Só que ó O cara O cara tá pegando O Dima lá ainda Eu não sei se o gerador Dele tá no nível 3 A menina provavelmente Vai esperar Porque tipo Do que eu percebi ali É meio que o cara Que tá dando ordem nela É que ela não é muito boa Não Ele tá tentando Conquistar ela Será? É Eu vou matar ela Nossa Você quer o moleque Lá agora? Não Matar ela Só pra Deixar eles tristes Porque eles nos tacaram o flash Nossa Eu quero acabar Com o amor dos outros Assim Tipo Óbvio Acabou Simples assim Você quer só isso? Acabou? Só Eu tô full iron de novo João Tá Eu preciso de pelo menos Tipo Deixa eu fazer As quantas Eu preciso de 32 Falta Do outro Can of Iron Ou não? Você tá querendo Eu te dou Vai Eu não fingi que eu sou sua amiga Tá bom? Eles tão pelados Você também tá Você acabou de arrancar a roupa Que horror Não O pior O pior O pior é que um monte de gente Vai marcar esse minuto aqui E vai falar Meu Deus Ela tirou a roupa pro João Não Calma aí Eu tô Eu preciso só Comprar uma espada Eu vou dropar As coisas aqui Só que não tem Não tem porque eu ir Sem tipo Sem picareta Eles tão protegendo com Mano Sabe o que? Eles tão protegendo com Tipo Aqueles trigo em bloco Feno Alguma coisa assim Calma Não sei o nome Feno? É feno Eles tão protegendo com feno? Uhum A menina louca A menina louca A menina tá louca Ela tá querendo Ela tá querendo E o outro não tá pegando os dimas Ele tá pelado Só me olhando Eu acho que eu sei o que tá acontecendo O que? Ela tá colocando lá do lado da obsidian Pra ver se cresce Ai meu Deus Ah para Minha piada não foi boa Eu posso te falar uma coisa? Hum Eu não entendi O que? A piada Você não entendeu? Não É Aquilo tipo Aquilo ali A gente finge que é tipo Fertilizante Entendeu? Uhum Aí ele colocou do lado da obsidian Pra tipo Pra crescer Porque quando você quer Que uma plantação cresce Você coloca o que? Fertilizante É isso meu Brasil Muito obrigado Nossa Você é um gênio Parabéns Eu sei Palmas Aplaudindo Com os pés Porque a Não falei errado Aplaudindo com Os pés Porque com as Sei lá Finge que eu não falei O Ellen Sabe o que eu encontrei? O baú deles Tem tipo Um pack de dima aqui Eu já peguei Se matarem Já era o dima deles Eu vou criar então Pode vir Pode vir Eu tenho tipo Um pack Literalmente Sério? Sério Eu comprei tipo Uma ender Não Ender Peele Eu acho que é zoado Não Eu estou tipo Tirando o PV combos Com a menina aqui Tá Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Não pode vir Pode vir Eu acho que a menina morre Ah a menina era easy Não Eu acho que eles não perceberam Que eu tipo Peguei os dima lá Por que esse menino é easy? Ela mesmo Essa menina é easy Essa menina Tem menina que joga bem Tem menina que joga mal E você joga o que? Eu sou demais Você é demais Eu sou Eu já matei a girl aqui Sério? Uhum Ó E agora E agora pra quebrar o ovo Tô aqui na ilha Tô chegando Eu acho que eles não perceberam Que você pegou os dima não João Eu tô sem bloco Vamos Pulo das alturas Ah Não pode pular Não tem perigo não É tudo testado Calculado Eu só não sei Onde que tá o ovo certo Desses caras Tô quebrando Eu vou ficar matando eles Tá bom Ah eles fugiram Eu vou atrás Não já era Já Eu já quebrei Não mas eles tão fugindo Deixa eu matar Eles vão te derrubar Vai lá Ellen Vai lá Brilha vai Tô brilhando Ah Você só ajudou a menina E você mor... Que que você fez? Eu queria dizer que Parkour nunca foi o meu estilo Você tá... Pode falar a verdade Você tá nervosa né Foi pressão Foi pressão Foi pressão Foi pressão Foi muita pressão Foi muita? Foi Você me decepcionou agora hein Botei... Eu botei todas as minhas fichas em você Até o... Até o arroz Ah não Ellen Você tá me zoando né Eu tenho que ficar aqui na ilha Eu me matei por propósito Por propósito Você tá bem nervosa Tô percebendo isso Relaxa tá O... 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 Você nunca me notou Mas... Saiba que eu sempre irei te amar Você pode falar que você tem um amor platônico por ele? É... Não Tô de boas Você tá nervosa? Sei que você é um lixo na Gui Wars Mas tipo Eu tinha muito É nóis Nossa Tá né Hydro Não Ah mano Seu nome já diz tudo Sua louca Não usou louca não Calma aí Cadê esses caras? Eles tão aqui do lado da nossa ilha Eu tô indo nele já Relaxa Eu vou ganhar pra você Não Lá da onde? Não Eu tô... Quebrou Não eu quebrei Mas onde que eles tão? Calma Eu tô indo matar Tô Só que a menina Que eu não sei onde que tá Eu acho que eu vou comprar algum Alguma coisa pra pegar uma bússola Porque a menina subiu Não Eles tão no meio Não A menina tá no meio? Não Eles tão tipo no trem aqui A menina também? Não Não Você tá vendo o cara Tá Eu tô aqui no cara Não Também tô subindo nele Você tá zoando né João? Hum? Eu tô aqui já Ai Quero retornar Eu acho que se eu ir ele vai me derrubar Mas tudo bem Ficou olhando pra cima aqui? Ah ele só tá fazendo a torre Já sei o que eu vou fazer Eu vou comprar um arco Isso Mas eu acho que tem limite o céu daqui Ah não sei Mas uma hora ele vai ter que cair Eu preciso derrubar ele com o arco Deixa eu pegar aqui Calma aí Calma aí Calma aí Ele tá se protegendo eu acho Ou não? Não Eu acabei de pegar o arco Power 5 aqui Só preciso dar uma flecha Ih eu não tenho flecha Calma Agora eu tenho Calma Tá Eu vou subir aqui mesmo Tô louco Eu acho que eu acertei ele Não Não Meu Deus Helen Tá concentrado Eu não vou conseguir acertar a flecha nele Eita não Ele pulou Tenta subir Tenta subir em torre Não Ele caiu ali Tá Cadê a bússola que você falou? Aqui ó Eu vou comprar a bússola agora Não Comprei Ah Só porque eu comprei pra você Só porque ele te dá um presente Pra dizer como eu amo você com um amigo I like Tá O cara que tá mais perto Então quer dizer que A menina tá na ilha deles João Não sei o que Hack É Pega aqui ó Pega aqui Eu não sou mesmo Eu uso o hack Nossa um hack Não então foi o que eu peguei deles Nossa eles são muito Não o que que aconteceu foi o seguinte O cara serviu de distração Entendeu E a menina só tá tipo Pegando os itens pra ele Mas eu acho que tipo Eu saquei o negócio E eu tô indo pra lá Ô João Eu acho que vai dar Tipo se você não ir Tipo rápido Vai ferrar Porque tipo assim Você matou Não O V Tipo O cara Se matou sem querer Tá tipo assim A menina deve tá pegando o Dima na ilha Eu acho que eles tem gerador level 3 Então né Não já Mas já foi Só porque Eu não fiz nada Tá triste Ellen O que que você tem a dizer sobre Eu tenho a dizer que Eu não fui tão útil Mas eu fui útil Porque eu protegi o ovo Como se fosse a minha mãe E a gente conseguiu vencer tudo Só porque você protegeu o ovo Se não fosse Se eu tivesse protegido o ovo A gente teria perdido Não foi? É Eu quero chamar atenção Deixa eu Eu quero chamar atenção Por que você quer chamar atenção? Ah tá Eu sou linda Não entendi aquele ídolo No final Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva no botão vermelho aí embaixo Ativa as notificações Que é muito importante É só clicar no sininho Na campainha aí Minhas redes sociais Tá na descrição Que também é muito importante Você seguir E mano Se você quer me ajudar Aproveita Velho Quem tá vendo o vídeo Desse larga Pega Clica no compartilhar aí Manda esse vídeo pra um amigo Manda no Whats Manda Eu sei que você fica o dia inteiro No Whats Tentando conquistar a crush Então aproveita Fala seu crush Vê o vídeo do Jão Que é muito importante Mas Clica nos dois vídeos Que tá aqui ó Desse lado Onde eu tô batendo Minha mãozinha ali São duas imagens Uma é uma playlist De egg wars Pra você ver todos O outro é uma recomendação Do YouTube Dos meus vídeos aqui do canal Porque eu posto outra coisa Sem ser mine Então Confio você a conhecer Mas enfim Eu vou indo nessa Ah passa no canal dela Tá Tchau Um abraço do Jão Fui Tchau